A pintura que ele fez é uma pintura difícil inclusive, porque além dela ter um flake diferenciado aí, que a gente sabe que muda a tonalidade, é uma pintura penalizada. A pintura penalizada ela tem que fazer uma série de demãos para ficar com essas características. Uma característica meio profunda, o pessoal que inventa as denominações das tintas, então eles dizem que tem uma profundidade também, a cor penalizada. Vocês podem observar, por exemplo, em cantos mais vivos, que realmente ela tem uma textura diferente. Na parte interna do carro, uma série de alterações. Começa pela forração dos bancos, na cor preta e também amarelo, e depois em todos os outros detalhes. Pintura e revestimento das portas, pintura do painel, volante esportivo, pedaleiras, manópolas.